Olá meus jolins naticos, hoje tem resenha para vocês e a resenha vai ser de ENE, então por isso que eu vim assim, desse jeito tá, com esta camisa toda suja, que é camisa velha, camisa que a gente usa vai passar ENE, cabelo molhado, franja bagunçada, tá, mas a gente vem gravar. Gente, eu sei que estou devendo vários vídeos para vocês, mas tenham paciência porque as coisas aqui não funcionam do jeito que eu quero, funciona do jeito que elas querem, então acaba acatalhando tudo, mas vamos lá para a resenha, tá, eu lavei o meu cabelo porque estava cheio de creme e lavei só com shampoo, só que ele ainda está molhado, ele não está úmido, ele está molhado ainda, tá, vou esperar, você quer mais um pouquinho, mas vamos lá, né, e o ENE que eu vou usar vai ser o ENE Zilda, tá, É, ficou sem o nome, papel rasgado, porque a Joselene quando mandou as coisas para mim, ela não mandou com um tipo de fita e acabou, quando eu tirei a fita, rasgou aqui, tá, mas é o Zilda em gel forte, eu já usei o Zilda em pó, vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês, tá, logo no começo, quando eu comecei a gravar vídeo, foi o que eu usei o Zilda em pó, Aqui em Salvador vocês não acham o ENE Zilda, tá, vou logo avisando para vocês não me perguntarem, ele lê onde é que compra, não acha o ENE Zilda, tem que encomendar, então lá na loja Crespas Elisas tem o ENE Zilda, tá, isso aqui é o ENE Zilda forte, o link da loja e o cupom de desconto está aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá, e de antemão vou dizer a vocês, eu não reclamo de cheiro de ENE, Vocês sabem disso, gente, não reparem o meu olho, o meu rosto como tá, porque sou noite sem dormir, então eu tô parecendo um zumbi, tá, mas vai ser bem, se pouco opinou que na introdução eu vou botar uma mascarada nessa cara feia aqui e vou maquiá-la, tá, mas vamos lá, bom, sabe que eu não reclamo de cheiro de ENE, mas hoje eu vou reclamar, gente, ele fede, não é que ele fede, fede, ele tem um cheiro que eu não consigo identificar, vou comparar ele com a hidratação da Maria Rosa, da Maria, alguma coisa da Salon Line, acho que foi a de almêndoas, que eu não gostei, não tenho nem mais ela aqui pra poder mostrar a vocês, eu já passei, tá, então o ENE tá aqui, eu tô achando que ele tá muito ralo, mas eu acho que foi por cada viagem, olha pra isso, gente, o que é isso? Então vamos lá passar esta bagacinha no cabelo, o pessoal fala assim, Lili não fala bagaça, porque às vezes o pessoal acha que você tá falando mal do produto, gente, eu falo bagaça, mas eu falo no bom sentido, tá, tudo pra mim aqui é bagaça, não é porque o negócio é ruim, é não sei o que, não, quando eu quero me referir a alguma coisa, eu falo bagaça, bagaceira, é meu jeito, não posso fazer nada por isso, tá, que negócio estranho, eu tô metendo a mão aqui, mas tô me arrependendo amargamente, mas gurei meus dedos, vou passar logo no cabelo, né, mas vamos lá aplicar este negócio nos cabelos, esse cheiro tá me incomodando bom, eu vou dar uma enxugada mais um pouquinho, tirar mais o excesso de água na toalha, tá, e já volto aí com a aplicação pra vocês gatinhas, eu vim falar com vocês rapidinho, porque o meu celular tá o seguinte, você acha que ele tá gravando, e eu troquei o de celular, imagina, né, você acha que ele tá gravando, e ele não captura a banana do vídeo então você acaba perdendo tudo que você fez e foi o que aconteceu, eu perdi passando o ene na franja isso chega a irritar, tá, então já passei o ene na minha franja, é o primeiro lugar onde eu passo o ene, pra depois eu vim passar no resto do cabelo, tá então esse ene pede pra ficar duas horas com ele no cabelo, tá, e ele é meio grudento, eu vou botar a luva agora, porque senão fica como toda uma chada de preto e vou passar no resto do cabelo, tá, vou, calma, não vai ficar assim não, tá, vou consertar a franja pra não ficar assim, porque senão ela fica alta, tá bom é só pra eu vir falar pra vocês só o que eu estou fazendo, tá, passei primeiro na franja, passei na franja toda, e até pra pentear ele é ruim ai que cheiro insuportável, então eu vou ajeitar aqui minha franja do jeito que eu faço, que eu ajeito ela, tá, e vou passar no resto do cabelo o ene deixa eu tirar do meu olho, porque senão pode pegar, tá bom, então vamos lá, vou deixar agir por duas horas, tirar todo o excesso dele do cabelo vou lavar, hidratar, condicionar, tá, e finalizar com a minha escova rotativa, porque eu quero modelar as pontas, então quando tiver tudo pronto finalizado eu volto aí pra gente conversar sobre o Enesilda Olá meus lisnaticos, tá difícil hoje de eu gravar esse vídeo, finalizar esse vídeo do Enesilda, tá, desculpa o desânimo eu tô com dor de dente, acabei de chegar da UPA, não consegui arrancar esse dente, só tomei remédio pra dor então, desculpa o desânimo, tá, eu prometo que no próximo vídeo eu volto mais animada mas vamos lá falar do Enesilda, tá, e eu vou começar a falar sobre os contra dele o que eu achei, minha opinião, tá, se vocês gostaram ou acharam diferente, tá, eu tô dando a minha opinião o que eu achei, tá, pra começo de conversa, o cheiro, achei ele um cheiro estranho, muito forte que me incomodou bastante, eu nunca reclamo em relação de cheiro de Enes mas esse aqui me incomodou, tá, foi a mesma coisa do Maria Natureza, eu acho que foi o de amêndoas que eu não gostei do cheiro de jeito nenhum, ele tem o mesmo cheiro o mesmo cheiro, pra você ter ideia, mas o cheiro não ficou no cabelo, tá, mas eu sofri durante uma hora e meia sentindo esse cheiro mas ainda bem que não ficou no cabelo, tá segundo ponto contra que eu não gostei dele, tá, é que eu não sei se foi a viagem, se é o lote que ela recebeu, eu não sei, como vocês sabem, eu ganhei da Crespas Elisas, tá, e não sei o que é que houve porque eu deixo meus crimes em um lugar bem arejado e tudo, então eu não sei o que foi que houve mas ele tá muito líquido, ele tá um ene em gel líquido demais, tá, o Renai é bem mais consistente então quem já usou o Zilda Forte, deixa aqui nos comentários, tá, pra eu saber se ele é consistente ou se ele é ralo, porque o meu está ralo ralo e cheio de bolinhas, tá, de pelotas que você, mesmo você misturando ele, você não consegue dissolver tá, neste nível e o que é que eu tenho a dizer mais é, eu senti ardência e o couro sensível depois que eu retirei ele, tá e quando eu tava com o ene no cabelo eu não estava sentindo nada tá, mas depois que eu retirei é, eu percebi que a cabeça estava ardendo, né e ficou um pouco sensível eu não consegui nem pitear o cabelo tá bom fora isso, mais nada esses são os únicos contos que eu tenho dele, tá ele alisou meus fios? sim, ele alisou meus fios mas não pintou a raiz não sei se vai dar pra ver eu acho que não mas a minha raiz ainda tá um pouco um castanho avermelhado ele não pintou a raiz que era mais minha intenção era pintar a raiz mas não pintou ele alisou o cabelo? sim, alisou o cabelo a Liliana você fez progressiva tem 20 dias gente, eu fiz progressiva mas mesmo eu fazendo progressiva eu tenho que estar fazendo a manutenção com o ene uma vez no mês ou a cada 15 dias independente se eu fiz progressiva ou não tá quem usa ene sabe disso bom eu fiz apliquei o produto mas não apliquei no cabelo todo eu apliquei mais ou menos uns 3 dedos da raiz tá e protegi o comprimento com óleo não apliquei no comprimento porque não tem necessidade porque já está liso tá bom eu só vou aplicar ene no comprimento todo uma vez no mês tá e não tem necessidade tá aplicando toda aplicação no comprimento todo porque já está liso só mesmo a raiz porque eu tenho que tirar ainda as ondulações que eu tenho nos cabelos o bom é que eu não estou usando mais fonte de calor nem secador e nem chapinha a única coisa que eu uso é a escova rotativa mas para dar uma modelada nas pontas porque eu não gosto de ficar aquele cabelo reto tá eu tenho que sempre estar dando uma modelada nas pontas então é a única coisa que eu uso deixo o cabelo secar natural venho com a escova rotativa modelo minhas pontas e faço minha touca certo alisou bem o cabelo o cabelo está bem liso está abrilhante tá eu vou mostrar aqui para vocês eu ainda tenho ondulações né deixa eu mostrar aqui estão vendo ainda tem ondulações mas o cabelo está bem lisinho eu vou tentar virar de costas porque dá trabalho eu estou ficando na cama dá para ver né minha cama dá trabalho de virar de costas mas eu vou tentar porque eu sei que tem muita gente reclamando olha ali você não mostra o cabelo atrás mas vamos lá espero que não apareça o meu cofrinho então deixa eu me ajeitar aqui eu acho que dá para bom o cabelo está assim eu vou baixar a cabeça para vocês verem tá o cabelo está assim chegar pertinho certo eu ainda tenho ondulações meu cabelo ele é um pouco estranho uma parte ele fica liso outra parte ele está ondulado acho que essa parte aqui é que está ondulada e essa parte aqui é que está lisa vai entender então eu ainda tenho ainda ondulações mesmo dando a progressiva tá o cucurucu aqui o mais difícil de visualizar é o cucurucu então é o resultado do meu cabelo é esse tá meninas se vocês já usaram o Nesilda deixa aqui nos comentários que eu quero saber tá se vocês querem usar e não acham na sua cidade na descrição do vídeo tem um link da Crespas Elisas tá bom que vende o Nesilda em gel tá e tem o cupom de desconto também aqui embaixo é só laça salsante então meu cabelo está assim lisinho sotinho maravilhoso a minha franja está uma negação a pessoa fica com fogo de cortar a franja e quando corta a franja ela quer que cresça logo é coisa de mulher tá então está aqui meu bebelo meu bebelo está aqui tá e eu estou um pouco grogue por causa dos remédios mas é isso aí essa é a resenha para vocês meus amores tá do Nesilda qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês tá bom não se preocupe eu tiro a dúvida de vocês tá e se vocês já usaram o Nesilda me contem que eu quero saber qual foi a experiência de vocês tá bom então é isso aí meus amores um beijo um cheiro se inscreve no canal ativa o sininho para que o YouTube lhe avisa que tem vida ali toda semana eu sei que eu estou gravando uns vídeos vem veda de agosto aí então vai ter vida ali todos os dias então não reclame nesses dias que eu fiquei sem vídeo porque vai ter vida tá então é isso aí dá um like para o YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo e até o próximo vídeo beijinho beijinho fico com Deus que eu fui tchau